E aí pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês como colocar a pasta térmica no processador de notebooks. Esse aqui é o Itaútec que eu tenho. Ele tem um pente de 4GB de RAM e mais 2. No total 6. Tem um penteozinho e faz tempo que eu não troco a pasta térmica. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu troco essa pasta térmica. Tá? Bom, eu dei um pause aqui pra colocar o celular no negócio. Eu não quero tirar tudo isso daqui. Não vou tirar só um pedacinho. Na verdade, tá vendo? Foi tirado o resto, ó. O processador. Deixa esse restinho aqui. Caraca, na verdade, eu nunca troquei a pasta térmica desse computador. Ele é o que? 2013? Ó. Só pôr os 4 parafusinhos. Os 3. Caraca. Caraca, tá bem apertado. Tá até com verde arrozco, ó. Azuzinho. Deixa aqui. Vamos colocar aqui junto com esse. São 3, tá? Mais um. Acho que é só 3 mesmo. Caraca, tá muito apertado. Bom, acho que aqui não tem mais nada. Tá. Vamos limpar. Ó. Pasta velha. Tá preeminado. Vamos limpar aqui. Vai demorar, hein. Tá seca. Cara, eu acho que eu só vou poder tirar aqui. Isso aqui é original, ó. Cara, eu não vou forçar muito isso daqui, não. Eu não tenho o álcool. O álcool próprio é isso aqui. Então, eu só vou limpar onde tem que limpar aqui. Não era pra fazer isso aqui com o processador. Muito sujo. Limpei aqui. Mas não tem como eu forçar aqui. Tá seco. Perigoso eu forçar demais. E danificar o meu processador. Ó. Bom. Prejudicar não vai, não. Mas não é pra fazer isso. Vai aqui. Aqui eu vou raspar, ó. Aqui não tem problema. Tá, pessoal. Caraca. Com a pasta térmica original. Nunca pensei isso. Bom. Se bem que eu sou o único dono do computador. Eu nunca troquei, né. Computadorzinho fraco. Caraca. Aqui eu não vou poder forçar muito, não. Faz uma viradinha, ó. Vem, pessoal. Não faça isso, não. Eu uso essa pasta aqui. Tá. Já usei no outro notebook. Usou essa aqui, ó. De um grama. Tá. Tá. Vamos lá. Aqui, ó. Eu não vou conseguir tirar aqui, porque eu não quero forçar. Eu não tenho um álcool. Um álcool próprio pra eu tirar essa sujeira aqui de pasta térmica. Que é do original do computador. Aí eu boto um pouquinho aqui na ponta do dedo, ó. E... Opa. Não, que ficou feio. Vou botar bem aqui, ó. Tá vendo? Ó. Na ponta do dedo. Aí eu vou assim, ó. Olha, eu sujando o bagulho aqui. Mas aqui eu posso limpar. Preencho todo o meu chipzinho aqui, ó. É melhor sobrar do que faltar, né? Tá vendo? Preenchi só o chip aqui, ó. Só a parte ali, metálica. Aqui, ó. Também. Mesma coisa. Sujei aqui o bagulho, ó. Tô sujando muitas coisas. Só na parte... Metálica, tá? Bom. Fechando a... A pastinha térmica. Agora... É só vir em cima e colocar de novo. Aqui, ó. Tá? Vou botar aqui primeiro. Aí eu venho aqui. Posiciono. E faço aqui, ó. Agora só... Botar os parafusinhos. Tá? Vamos colocar aqui, ó. E... Não vou apertar todos. Chegar ali no lugar. Pra que... Pra eu... Não vou apertar de uma vez. Pra... Depois... Quando... Se eu apertar esse daqui, quando eu for... Fosse colocar esse ou outro aqui... Às vezes fica fora do lugar. Então, você... Você coloca ele meio folgado. Assim mesmo. Pra ele dar uma corridinha. Né? E do próximo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Pessoal, é isso, então. É... Curte o canal aí. E até a próxima dica. Tá bom. Abraço. Se inscreva. Tchau.